A tranquilidade do campo é a atração para quem quer fugir do agito das praias catarinenses. Aqui é possível relaxar, principalmente dentro das piscinas. A água é sulforosa e possui propriedades terapêuticas que, além de tudo, é indicada para tratamento de reumatismos, hipertensão arterial, úlceras e, claro, é ótimo contra o estresse. São 10 piscinas naturais no complexo aquático, que passam o ano todo com temperatura próxima dos 38 graus. Assim, fica fácil se apaixonar pela cidade. As termas são excelentes, já viajam há muito tempo e pretendo viver mais vezes. A entrada das piscinas é R$ 13,00 para adultos e R$ 7,00 para crianças, além do exame médico obrigatório que pode ser feito aqui no complexo por R$ 6,00. Neste verão, devem passar pelas termas cerca de 300 mil pessoas. Mas para quem quer aproveitar toda essa infraestrutura, precisa ser rápido. Isso porque Piratuba oferece 3 mil leitos, mas mais de 80% já está reservada para a temporada. A virada do ano, por exemplo, deve contar com cerca de 30 mil pessoas na cidade. Essa abertura de temporada é agora dia 6 de dezembro, com grandes shows, shows nacionais, para animar mesmo jovens, adultos, famílias, para que venham a Piratuba. E dezembro, janeiro e fevereiro estamos aí, com o movimento sempre garantido. São 11 hotéis e 8 pousadas que estão preparadas para receber todo este público. Os preços de hospedagens variam de R$ 200 a R$ 600,00 e em todos os pacotes estão inclusos café da manhã, almoço e janta. Os hotéis investiram em infraestrutura agora durante a baixa temporada, esperando o pessoal para o verão. Então a gente convida todos para que entrem em contato com os setores de reserva da hotelaria de Piratuba. E certamente vai ter algum dos pacotes de hospedagem que vai atender a necessidade da família, das pessoas interessadas. São apenas 5 mil habitantes nessa cidade pequena, segura e aconchegante. Piratuba está a aproximadamente 500 quilômetros de Florianópolis e cerca de 130 quilômetros de Chapecó.